Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, gente! Muito bom dia! Que bom! Começando mais uma semana iluminada, feliz, luz e paz para o seu coração, para a sua vida, que eu te desejo sempre. E, gente, para esta semana maravilhosa, eu vou começar contando uma história linda. O espírito de Meimei, para quem conhece, um espírito doce, meigo, que faz tanto bem no mundo espiritual em especial, é o trabalho da evangelização infantil, cuidado com as crianças, através das mãos iluminadas de Chico Xavier. Não acontece a história. Até porque esta semana a gente está aqui, né? Aniversário do Instituto Namastê. Amanhã tem Bom Dia Prosperidade. Às 6h40 da manhã estou te esperando. Pois é, já já termina a primeira temporada. Você não vai ficar de fora. Está maravilhoso, gente! Terça, quarta e quinta, às 6h40. Ai, esse final de semana, uau! Nosso projeto lindo do start financeiro a partir de sexta-feira. Lindo, né? Então, vamos lá! Meimei conta que, certa vez, havia um oleiro, para quem não está familiarizado com o termo, um profissional que cuidava dos barros, um artista de primeira linha, que costumava fazer a sua obra belíssima, grandes vasos de barro, grandes panelas de barro no fogo fervente. E o fogo quente, né? Bastante quente. E aí, o que aconteceu? Ele começou a entrar em um nível de dificuldade muito profundo com relação à profissão. Não conseguia vender mais nada. De repente, ele começou a ficar doente, muito triste, né? Porque os parentes dele moravam muito longe, se viu sozinho, solitário. E, enfim, acabou enfraquecendo a sua fé. Aí, um dia, conta o espírito de Meimei, ele saiu para poder pedir ajuda até para desconhecidos, e acabou tropeçando e se machucando no meio da rua. É como se ele tivesse chegado no fundo do poço, entendeu? E aí ficou muito triste, né? E você sabe, você conhece o ditado, né? Pior do que chegar no fundo do poço é não aproveitar a viagem, né? É quando a gente chega no grande problema, mas não aproveita nada, não aprende nada. O que acontece? Vai voltar para o fundo do poço de novo. É questão de tempo. Mas, naquele momento em que ele se encontrava realmente triste, né? Cheio de angústia, ele lembrou de Deus, como há muito tempo não lembrava. E fez uma oração, falando, Senhor, por que me abandonaste? Oh, meu Deus! Quantos problemas, quantas dores, né? Uma vida dura, difícil, não precisava ser assim. E ele foi orando do fundo do coração, como ele não fazia muito tempo. Então, ele adormeceu, né? Adormeceu. E quando ele se percebe, ele estava numa espécie de sonho no mundo espiritual com um anjo protetor, né? Um espírito que se mostrou como se fosse um anjo protetor, um anjo guia, que falava para ele assim, Meu filho, não se desesperes. Por acaso acreditas que o pai o abandonaria? Mas olha a minha vida. Olha as minhas dificuldades. Olha tudo que eu estou passando. Aí o anjo, com muito carinho, gente de sabedoria, falou assim, você é o oleiro na terra, não é? Ele, sim, com muito orgulho. Eu sei. Eu acompanho suas obras-primas. Você é um excelente profissional. Aí ele todo feliz. Sim, eu sou. Me fala uma coisa. A peça mais perfeita que você faz, você faz ela com facilidade? Ele, de jeito nenhum. Não, eu preciso moldar. Às vezes eu tento duas, três, quatro vezes. Levo lá no fogo, muito quente, né? Muitas vezes não dá certo. Eu tenho que voltar novamente. Aí o anjo vai, aproveita a fala e diz assim, Então, o fogo é importante nesse processo? Ele, claro, precisamos do fogo, das altas temperaturas, para poder fazer ali a estruturação do barro, para que ele possa ficar sólido. E aí, nisso, o anjo olhou para ele e falou assim, pois é, meu filho, pois na sua obra-prima é necessário esforço, persistência, mesmo na dificuldade, e é necessário compreender o papel do fogo. Você concorda? Aí ele, claro. Então, você é a grande obra-prima de Deus. Então, não ache que as dificuldades que se encontram agora ao seu redor, ao seu caminho, são para te prejudicar. Esse fogo dos desafios estão burilando o novo formato da sua alma, meu filho, da sua vida. Então, não desista, não é? E aí, gente, Meimei conta que ele vai falando de uma forma tão profunda que faz o nosso companheiro se tocar e cair em si. E, realmente, como ele era agraciado, apesar de todas as dores, de todos os problemas, e é quando ele começa a perceber que Deus nunca o abandonara, apesar dos desafios, e que ele podia, sim, como fazia com o barro que ele moldava, também permitir que as dificuldades moldassem na sua alma uma verdadeira obra-prima para Deus. Então, ele acorda. Eu, quando vi essa história, para vocês terem ideia, essa história a gente estudou ontem no Evangelho no Lar aqui em casa. Eu estava contando ela para Isadora, minha filha, uma historinha linda. E eu fiquei tão emocionado. Falei, nossa, gente, vou contar. Ainda falei para ela, olha, o papai vai contar essa história na pílula. Porque eu acho que ela merece, né, gente, uma atenção da nossa parte. É uma grande metáfora da vida. Quantas vezes na vida a gente se julga abandonado por Deus por causa de x, y, z, circunstâncias, não é? Não importa o que seja a circunstância. Às vezes você acha que está trabalhando demais, está muito cansado, o retorno não vem, pessoas te abandonam, doença, problema de um lado, do outro, tem hora que a nossa mente fica cansada, né? Às vezes a gente nem quer desistir, mas é quase que um grito surdo por dentro. Obviamente não é todo dia, mas em alguns momentos acontece. Pois, enfim, não se sinta envergonhado por isso. Porque nós estamos na Terra. O que nós não podemos é ser da Terra. E vamos nos lembrar, né, gente, que através da fé em Deus, esses momentos são passageiros. Se a gente tiver sabedoria de passar por eles, a semelhança lá do fogo que molda o barro, naturalmente nós vamos construir obras-primas do nosso espírito após grandes dificuldades. Eu tenho certeza que você já deve ter passado por grandes dificuldades e saído melhor delas. Talvez algumas nem tanto, mas certamente outras sim. Então, quanto mais consciência a gente traz para a nossa vida e mais a gente fortalece a nossa fé em Deus, você concorda? A gente passa a ter muito mais sabedoria e segurança para passar pelos momentos difíceis, entendendo o que é isso, que eles são só passageiros. Eles não nos definem. Lembre-se, os momentos difíceis da sua vida não nos definem. Somos seres eternos vivendo uma experiência material, e não seres materiais vivendo uma experiência espiritual. Lembre-se disso. A partir do momento que Deus nos criou, temos a eternidade aí à nossa frente, tá bom? Um beijo grande no seu coração. Que você se sinta motivado por ter uma semana linda. E, ó, faltam dois dias. Até o cachorrinho falou aqui, você ouviu? Para terminar as inscrições do nosso projeto do Start Financeiro. É o que eu tenho dito nos últimos dias, né? Enquanto estiver no meu alcance, eu vou te estimular ao máximo para se inscrever, porque vai ser um final de semana maravilhoso. Vai ser agora, né? Sexta-noite, 19 horas começa, depois sábado, domingo ao vivo, para ajudar você a organizar sua vida de uma maneira incrível. Custa lembrar que esse projeto fantástico é subsidiado pelo Instituto Namastê. É um presente aí para vocês. Nós vamos ajudar dez instituições de caridade. A gente está divulgando no Bom Dia Prosperidade o nome das instituições e cidades, tudo transparente. Está no nosso site também. Amanhã você pode ver, às 6h40. E é isso, gente. Venha, se inscreva, se dê esse presente para a sua alma, para a sua vida. Eu tenho certeza que você vai gostar demais. Combinado? Hashtag Start. Vai que dá tempo, hein? Clica no link do banner aqui da pílula, pelo menos para você conhecer. Você vai ver que projeto incrível apresentar-se para você. Beijo. Deus te proteja. Luz e paz. E até breve. Até muito, meus amigos. Muito breve.